Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandeira, hein? Já é T-S-K, já é T-S-K, já é T-S-K... Quem tá no toque dessa porra é o TJMDZ da 17, caralho! E aí, caralho! Eu cantar pô na bunda dela, faz o meu piru de mora! Cantar pô na bunda dela, e faz o meu piru de mora! Eu cantar pô na bunda dela, e faz o meu piru de mora! A porra bunda dela, e faz o meu piru de mora! Essa morena tá foda, essa morena tá foda Você tá gostosinho e faz o meu piru de bola Essa morena tá foda, essa morena tá foda Você tá gostosinho e faz o meu piru de bola Essa morena tá foda, essa morena tá foda Você tá gostosinho e faz o meu piru de bola Azar, não dá vó, não dá vó 飯 em Taxa, não dá vó Da edssk Quem tá no toque dessa p... É o TJ MDZ da 17, caralho! É o TJ MDZ da 17, caralho! Cê tá gostosinho e faz o meu pino de bola! Cê tá gostosinho e faz o meu pino de bola! Aêêê! É o baile dos Vigarista! A fonte dos Mandela, hein?